Tigre, 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 Tigre da Papá 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 E o Elipa como é que ele... Filho da puta Calma Levanta, levanta 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 Levanta, filha da puta De cara Na coxa aqui também Você também leva Você também leva, encosta todos os dois aqui, vem todos os dois pra cá, porra, filho das puta, todos os dois é safado, moro?